Oi! Você que é nova ou novo aqui no canal, eu sou a Sandra, vivo na Suíça e a aventura hoje vai ser com a minha família. Oi, amigas! Oi, amigos! Tudo bem? Então, tudo junto e misturado aqui comigo, vamos fazer um passeio por um caminho lindo aqui na Suíça, ok? Então, eu vou dividir com vocês a beleza desse lugar. Vamos comigo? Vamos assistir a beleza da natureza? Se você gosta da natureza, esse é o vídeo pra você. Então, já vai deixando aí seu like. Você não é inscrito? O quê? Ou se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo e vamos deixar de conversa e vamos pro vídeo, ok? Ah, e não esqueçam do seu like. Vamos pro vídeo? Então, vamos lá! Então, vamos de carona com a gente por esse caminho. É muita beleza pra você! Tchau, tchau! 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 Tchau. 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 Bem, a carona foi ótima. Foi ótimo ter você com a gente nesse passeio maravilhoso em família. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueçam de deixar o like, comentar, falar o que você achou desse passeio. Se vocês gostaram de estar com a gente, ok? E aqui na playlist tem vídeos bem legais por lugares maravilhosos por onde passeio. Então você vai conhecer vários lugares sem sair de casa. Se esse é o tipo de conteúdo que você gosta, então está no lugar certo. E se você não é inscrito, volta a afirmar. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque você vai receber sempre novos vídeos aqui no canal, ok? Tenha um ótimo final de semana e pra vocês o nosso tchus.